Fala pessoal, 11h30 do sabadão aí dia 27 de janeiro, KM07 aí BR116, vacaria ficou pra trás, tá passando aí o posto fiscal, divisa, bora descer a Serra do Pelotas aqui pessoal, me segue que eu tenho um plano pra nós, vamos descer a serrinha aqui bem no sapatinho aí positivado pessoal, ali embaixo outro posto fiscal ali, animal e vegetal, então ali pra mim é parada obrigatória também, sacou mano? E é isso aí, 20 graus é a temperatura, o tempo tá nubladinho, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né, no tempo, sentindo um cheirinho de queimado dentro do caminhão aqui, mas é as pinturas novas, né, elas estão esquentando, estão sofrendo aquele choquezinho, né, então é normal aí, tudo certinho. A antena do PX tá aqui dentro do caminhão já, a prancha tá lá atrás, tudo bonitinho, vamos ver se hoje eu consegui me instalar aí o rádio PX, galera, vou colocar um rádio pequeno aí, porque eu não gosto de rádio PX, eu vou fazer assim mais pro experimento mesmo, questão de necessidade aí, porque eu já andei ficando bloqueada em lugares fora de área, e eu não tinha recurso nenhum, telefone não pegava, e a aparelhagem Sascar de rastreamento, quando bloqueia, o teclado entra em alarme, o teclado em alarme não vai mensagem, tá bom? E aí o motorista fica abandonado, ao Deus dará, aí no meio do nada, no meio, cara, já fiquei seis horas na Serra do Espigão, ali em Santa Cecília, já fiquei quatro horas lá na Barra do Turvo, cara, nossa, aquela vez na Barra do Turvo foi tenso o negócio, sabe o que que é? Eu no meio da pista, me bloqueio no meio da pista, só que é pista dupla, né? Fiquei lá com os alerta ligados, tarde da noite, com medo que alguém viesse e batesse na carreta, e parecia que eu já tava enxergando um ladrão, um bandidinho, esses vagabundos aí que vêm arrombar caminhão, né? E a carga que eu tava, gente do céu, ainda era uma carga, sabe? E se os caras sonham que aquela carga tava lá paradinha, é, o meu Deus que me acompanha é muito maravilhoso, é muito divino, Deus abençoou, fiquei quatro horas no meio do nada, até uma e meia da manhã ali, ó, e Deus não deixou um cachorro passar por ali, sabe? Aí o cara da autopista me notou lá, e conseguiu ligar, né? Ele chamou pelo rádio lá na base, a base ligou pro rastreamento, e ligou pro meu patrão, e aí conseguiram me desbloquear, aí eu tava com escânia vermelha aquele dia ali, foi... Foi aí faz uns quatro, cinco meses, é, cinco meses, foi antes de eu pegar o Rai Prata novamente aqui, né? E daí eu cheguei da viagem, deu aquela chuva de pedra lá na minha cidade, talvez vocês lembram, que destruiu nossas casas lá, dia inesquecível ali, você tá doido, eu não vejo o tempo escuro assim, eu já fico imaginando aquele pavor que a gente passou, tá um medo, né? Complicado, gente! Vinte graus, vinte graus, temperatura gostosa, vamos descendo os sapatinhos aí pra variar, sempre levando uma filhinha da... Olha, gente, eu digo uma coisa, tá com pressa, mano? Saia mais cedo, tá bom? Que eu mesmo agora tô me familiarizando com o meu caminhão de novo, né? Tô meio assim, ó, medinho, a gente fica, né? Então temos que tomar todo o cuidado e toda a cautela. Se eu tivesse aquele dia do meu acidente lá, se eu tivesse mais escorrido, eu tinha me matado lá, tá? Para a alegria de alguns aí que me assistem pra esperar a minha desgraça, mais o Deus da minha vida, e os amigos que me seguem aqui, é tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa, que nada chega, que mal nenhum chega até nós, né, pessoal? Mas que temos que ter fé, temos que ser humilde, temos que honrar as pessoas boas que nos seguem. O resto, meu irmão, é resto. Pista seca, ai Deus, tudo que eu pedi pra Deus, Deus, dá uma viagem de tempo bom pra mim, pra mim pegar coragem de novo, e olha Deus como ele é bonzinho, né? Você tá doido mesmo? Tempo bom. Nessa noite, vamos dar uma aceleradinha, gente, vamos dar, assim, ó, vamos indo até dar o sono, né? Se der o sono, vamos parar e vamos dormir, obviamente, mas vamos dar uma agilizada hoje, porque amanhã, aquela Fernão Dias lá, quem conhece sabe que o negócio ali é pesado, né? E aqui eu tô com uma carga bem pesada, 50 brutos aqui, então, carga alta, então temos que tá... Temos que devagarota, né? Ainda mais lá, né, que não é um palco que a gente é acostumado a pisar sempre, mas como aqui nas nossas estradas, aqui na 116 ou na Rennes, que a gente já tem mais conhecimento, né? Ali é mais... mais incógnito ali, ó. E é isso aí, Deus abençoe nossos sonos, nossos planos, acabei de mandar ali uma mensagem lá pro pessoal da Scania pra me dar aí de cortesia a pintura do meu envolvente, né? O envolvente branco lá do R480, tá lá na minha casa, aí eu tô pensando em colocá-lo, né? Ou coloca a bolsa pra nós poder derrubar mais o caminhão, né? Que nós tivemos que erguer ele pra poder fazer... Até respondendo a pergunta aí de algumas pessoas, sim, estamos com o eixo de ônibus, sim, o caminhão é batido às molas, sim, ficou muito no chão. Sem bolsa o caminhão não andava, sem bolsa o caminhão não saía nem da portaria da Scania. Então tivemos que levantá-lo um pouco, as molas ali, né? Que o eixo de ônibus naturalmente já baixa, e ele já era batido às molas na dianteira. Então tivemos que dar uma erguida pra podermos fazer a viagem atrás da bolsa. Essa viagem, a minha viagem vai ser a loucura, né? A volta. Então impossível passar lá no Sampa, tá bom? Quero ver se o dia que eu for lá no Charada, eu vou lá na Dib Autopeças lá também. A Dib aí tamo fechando a parceria, galera. Pense. Loja virtual da Trombadinha aí, ficando pronta, ficando no esquema ali. Eu mesma vou ser uma representante aí da Dib Autopeças, pessoal. Vou ter um site ali. Desde já já aviso o pessoal, você vai precisar de peças. Espera um bocadinho aí, tá bom? E as camisetas cheias da Bela Verde vão ser vendidas também lá no site, tá bom? Vão ser vendidas ali. Daí eles vão ter o trabalho de embalar, de distribuir pra mim. Porque é muito complicado, gente. Eu não consigo fazer as coisas sozinhas. Essa parte quem fazia era o Willian. E deu muita dor de cabeça pro Willian ali. O Willian acabou ficando doente, se cansando com tudo isso aí, não querendo mais saber de nada. Porque o número ficava ali pro público, pro público pras negociações. Muita gente desocupada ficou atormentando a cabeça dele, incomodando. Então isso deu... E atrapalhava, sem falar que isso atrapalhava os negócios, né? Atrapalhava a venda pra quem realmente queria comprar, entendeu? Então ficou um negócio assim bem complicado, mas... Vai dar tudo certo no final, né? Então a gente vai fazer dessa maneira aí, pessoal. Agora eu já vou mandar fazer aí uma nova modelagem de camiseta. Vou fazer umas regatas aí pras meninadas. Mais meu estilo, né? Pras meninas aí... Usar tipo o meu estilo. O estilo que eu uso, né? Que é as regatinhas. Fazer um modelo bem top aí, bem bonito, né? E quero ver muita gente aí andando com a minha camiseta aí positiva, galera. Nossa, que carinho, que satisfação que eu tenho quando eu vejo alguém com as camisetas. Olha, graças a Deus, já vendemos muita camiseta aí. Chegou perto de mil já. Então aí a gente só tem que agradecer esse carinho, esse prestígio e essa honra aí dos amigos da estrada, o pessoal que acompanha. Comprar a nossa marca aí positiva, ó. Ponte do Pelotas, galera! Ponte do Pelotas! O meu Rio Grande amado vai ficando pra trás. Na minha dianteira, Santa Catarina será o palco aí até a tarde. Paraná, final do dia, Centro-Paulo amanhã cedo e o Minas Gerais aí amanhã de tarde, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui então, né? Animal e vegetal aqui é a parada obrigatória aqui na descida do Pelotas, menino. Mas nos contras, não precisa parar aqui não, tá bom? Baú seco não precisa parar aqui não, tá bom? Deixa eu descer lá. Rapidinho. Espera aí! Não desliga! Não saia daí! Então, eu ando. Vamos lá. Não desliga, não desliga, não desliga. E aí Amém. 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 Se não ficar prosinhando um pouquinho, não é eu, né? A minha mãe, a Roseli, velho, onde vai ficar prosinhando? A minha mãe... A minha mãe, ela me chamava de Roseli, que é a irmã do meu pai, sabe? Diz que a tia Roseli, onde ela ia? Ela ficava... Ai, Deus, ela ficava nas casas, gente. Isso tá tudo. Ai, é bom demais, assim, ó. Você se sente acolhido. Você conhece todo mundo, o mundo te conhece. Coisa mais gostosa do mundo. É por isso que eu não temo... Não temo ladrões, não temo bandidos. Eu não temo nada. Que Deus consente todos os dias esses anjos na minha volta. Oh, meu Deus! Obrigada, Senhor, por essa viajada. Tamanha alegria, tamanha emoção, tamanha gratidão, meu Pai. Por tudo que tu tem feito em minha vida, todas as obras que tu tem concretizado em minha vida. Oh, Deus! Obrigada a cada um de vocês, meus inscritos, meus amigos, que me acompanham, que me aturam. Tamo junto, galera. Tamo junto. 2018 aí será um ano muito abençoado, um ano muito rico e produtivo. Positivado. Tenho medo dessa curva aqui. Né? Tenho medo. Devagar, ó. Devagar, ó. Tenuca, chote. Ó, pessoal, bom fim de semana aí, tá? Por favor, né? Se cuide, não abusem da sorte, né? Não abusem do volante. Curizada aí, meninada que vai sair pra balada. Não esquece que em casa tá ficando as únicas pessoas que lhe amam de verdade, tá? Que é sua mãe e seu pai, tá bom? Então pensa neles. Pensa neles antes de fazer um racha. Pensa neles antes de beber e dirigir. Pensa neles antes de botar droga no teu corpo, tá? Não dá esse desgosto pros teus pais. Porque a juventude é maravilhosa, só que tudo vem e passa. Imagem bonita vem e passa, tudo passa. O que fica é a família. O que fica é o amor da família. Então, não deixe a tua vida tornar pesadelo a vida dos seus pais, tá bom? Que no final de tudo tu vai ver que a única pessoa que te ama de verdade é teu pai e tua mãe aí, tá bom? Amo vocês. Obrigada por tudo, meus amores.